Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui em nossa bancada o Moto On Action, tá? Se o aparelho pessoal não tá funcionando o microfone, a gente vai fazer a troca do microfone preservando a originalidade da placa de carga dele, tá pessoal? Então pessoal, já peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixe seu like, tá pessoal? Vou deixar na descrição o link pra vocês comprarem a placa dele completa, tá? Ou somente o microfone, tá? Mas caso vocês for trocar na sua casa, compre a placa completa, tá bom pessoal? E ele já vem com o microfone Então nesse caso aqui a gente vai trocar somente o microfone, tá bom? Então bora aqui aquecer essa tampa traseira Vamos retirar essa tampinha aqui, tá pessoal? Ok, vamos ver se essa tampa vai soltar fácil Pegamos espátula, álcool isopropílico na espátula Jogamos por baixo da tampa aqui, ó E vamos passar de fora a fora nessa tampa Jogar mais um pouquinho de álcool Tomem cuidado, tá pessoal? Com o flex da biometria Então você pode rasgar esse flex, tá? Vamos jogar mais um pouquinho de álcool Pra facilitar a retirada dessa tampa, tá gente? Vamos aquecer um pouco mais Ok Ó, então praticamente a tampa já está retirada Vamos levantar aqui, ó, a tampa Tá? Tem um pouquinho de cola ainda, mas já tá saindo, ó Por quê? Porque a tampa já está aquecida, tá gente? Ó, tá vendo? Então, a biometria que eu te falei É essa daqui, ó Tomar cuidado pra não rasgar essa biometria, tá? Vamos retirar esse plástico Essa borracha que tem aqui, tá? Essa borrachinha Deixa no cantinho aqui Retira esse aço que fica aqui Pra proteger o flex da biometria Retiramos a biometria Então aqui a gente já tem a tampa retirada, tá? Vamos deixar a tampinha no lugar Então pessoal A parte que a gente vai mexer Vai ser a parte de baixo, tá? Então aqui vamos desprofusar Essa parte de baixo aqui E retirar esse parafuso, tá gente? Só tirar um pouco dessa cola Esse aparelho já foi reparado conosco Já Entendeu? Esse aparelho já foi feito Reparo no conector de carga Tem vídeo do reparo do conector de carga Nesse aparelho Só enrolar aqui a cola, pessoal Que ela vai soltando, tá vendo? Muito fácil Beleza, pessoal Pra gente não ficar perdendo tempo A gente não vai abrir aqui na parte de cima Não É só você saber Como retira esse flex Pra não dar curto na placa, tá? Então vamos retirar aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu não vou pular nada, tá? Eu vou mostrar pra vocês, pessoal Eu não vou pular o vídeo, tá? Então a gente vai fazer aqui Passa a passo com vocês aqui, tá bom? Lembrando, pessoal Que como a bateria desse aparelho Está conectada Tem que tomar muito cuidado aí Ao retirar esse flex, tá? A gente vai fazer aqui, ó Bem no cantinho Tem mais um parafuso aqui Então, pessoal Se você não tem experiência Peço a vocês pra retirar Com Com uma espátula de plástico, tá? A gente vai pegar aqui A espátula de aço Bem no cantinho, ó Não deixa encostar em nada E levanta pra cima, ó Tá vendo? E aqui você já retirou A parte do alto-falante Tá bom? Então aqui, gente Com a unha Você vai retirar O flex Ó, retirou o flex Então Você já não tem acesso Nenhuma placa aqui Ao curto Então não vai dar curto na placa Porque você já está com o flex solto Então aqui a gente vai retirar Essa plaquinha de carga Plaquinha de carga retirada Ó, agora a gente vem com a antena A antena você pega nela Só levanta, tá? Com cuidado Então aqui a gente tem A placa de carga, tá, pessoal? Então o microfone dela, pessoal É esse daqui, ó Tirar aqui as borrachinhas O microfone dele, gente Fica nessa parte aqui, ó Tá? Esse daqui, ó Esse aqui é o microfone dele Então vamos retirar ele, né? Colocar aqui na nossa bancada Nosso suporte Tá? É Tá dando pra vocês verem Beleza, pessoal Agora vamos jogar aqui Um ar quente, tá, pessoal? Vamos jogar aqui 350 graus Assim que essa blindagem Da parte de cima soltar Você já arranca o microfone dele Então aqui, ó Vamos utilizar a pinça Tá? Vou colocar assim Pra ficar mais fácil Pra retirar, ó Tá bom? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, vamos retirar aqui, ó Tá vendo, ó Ó, retiramos a blindagem Vamos retirar o microfone Esse microfone, pessoal Mesmo microfone do Samsung, tá? Então já tiramos o microfone Vamos pegar um pouquinho de fluxo Tá? Ó Um pouquinho de fluxo Pegamos um pouquinho aqui, ó Na espátula mesmo Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Nada demais Joga na ponta aqui, ó Top O que a gente vai fazer? Vamos vir Com a pasta De sol Daquela De fazer rebalhe, tá? Vamos passar aqui em cima Do conector do microfone E aqui, gente A gente vai fazer a resolda, tá? Você pode jogar o ar O próprio ar quente aqui, pessoal Então a nossa estação De solda Já Faz com que ele funcione, ó Aí, beleza? Nem precisou do ferro de solda Então a gente vai fazer o seguinte Vamos retirar a plaquinha aqui Do nosso suporte Tá? Vamos pegar a escovinha Com álcool isopropílico Fazer a limpeza Desobstruir Essa passagem aqui do áudio, tá? Porque quando você joga solda, pessoal Esse buraco fica entupido Então você tem que limpar ele, tá? Tá vendo? Agora tá filé, ó Aí a gente vem Com O fluxo E faz aqui, ó Nem aperta, tá, gente? Então você vai estragar Seu microfone novo Só faz assim, gente Beleza Só isso Só pra dar aquela Aquela passada mesmo Tá vendo? Não tem quase nada aqui Vou colocar aqui na nossa No nosso suporte Novamente a plaquinha de carga Tá? Vou alinhar pra vocês aqui, ó Então, pessoal A gente já tem o microfone aqui Olha O microfone vai ser utilizado É esse daqui, tá? É o mesmo microfone do J1 Mesmo microfone do J7 J5 É padrão da Samsung, tá? Então, galera A gente vai virar Esse microfone é o padrão da Samsung, tá? Já a Motorola é outro Mas esse Motorola Você pode utilizar o da Samsung nele Tá? Então a gente vai colocar aqui Nosso ar quente Nossa estação de ar quente Em temperatura de 350 graus Vazão de ar em 5,5 Tá, pessoal? Então a gente vai Aquecer primeiramente A placa de carga Na hora que a gente vê Que as esferas aqui Da solda estão E de soldagem A gente pega E coloca o microfone por cima Deixa eu só achar o lado dele aqui Primeiro Pra não Dar B.O. Aí, ó O microfone já está Nas nossas mãos Aqui na espátula, tá? Então a gente tem que deixar O microfone preparado Aí, pronto Soldou Tá? Se você ficar muito tempo Com o ar em cima Do microfone Você danifica ele Tá, pessoal? Tem que ficar ligado Nessa aí Então, pessoal Você tem a opção De colocar a blindagem Ou não colocar a blindagem Eu não vou colocar Essa blindagem Pelo fato de que Se você ficar jogando Ar quente Aqui em cima Aqui Você pode danificar O microfone novo Então vamos deixar sem Não tem problema, tá? Isso aí vai da sua opção De colocar ou não colocar Então a gente Eu não vou colocar Então aqui, ó Vamos Colocar a plaquinha de carga A borracha Do conector Do Vamos colocar a borracha Do conector De carga Vamos colocar tudo No lugar, tá, gente? Deixa eu ser desse lado Não é do outro Aí O conector colocado E agora A borrachinha aqui Do microfone Também A gente tem que pôr, tá? Aqui você já pode pôr No aparelho, ó Então, beleza Beleza, pessoal Vamos colocar a plaquinha De carga Lembrando Tome cuidado Com o flex Porque a bateria Está conectada, tá? Toma muito cuidado, tá, gente? Então eu aviso De uma vez Pra caso vocês aí Colocar algo de aço No flex Aí você pode danificar ele Sempre aconselho vocês A retirar Como a gente já mexe Aqui há muito tempo Nessa Em assistência A gente já tem uma noção Básica do que A gente deve fazer E não deve fazer, tá? Aí, ó Então aqui, pessoal Tudo certinho Antena conectada Conecta a antena primeiro Antes de conectar O flex, tá? Vamos colocar aqui O conector flex Beleza Então vamos ligar Esse aparelho, pessoal E vamos testar Esse microfone, tá? Vamos ligar o aparelho Desculpa, hein, pessoal O barulho aí Porque a gente trabalha Aqui num lugar Que não tem como Evitar o barulho, tá? A gente faz os vídeos aí Pra ajudar vocês, tá, gente? O aparelhinho está ligando O que que vocês acharam, pessoal Da gravação mais perto Aqui do celular Acho que ficou melhor, né? Pra vocês poderem pegar Mais detalhe O aparelho está ligando Vou deixar aqui pra vocês Vê, ó Vou só pôr a senha, tá? Vou pôr a senha dele aqui Vamos acessar o microfone dele Ó, microfone, tá? Vamos testar Ó, gravador Tem que colocar o alto-falante Senão vai funcionar, né? Vou colocar o alto-falante aqui O alto-falante não tem problema Você conectar com o aparelho ligado Tá? Não tem problema, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui Dois para full Só pra segurar mesmo Pra conectar o alto-falante Na placa de carga Senão ele não funciona Perfeito, pessoal Vamos testar aqui O aparelho Testando Um, dois, três Testando Testando Vamos ver Ó Testando Um, dois, três Testando Testando Aí, pessoal Microfone trocado Do Moto On Action, tá? Então, pessoal Agora o resto aqui É só colocar a cola na tampa Fechar o aparelho Tá? Então a gente vai fazer isso agora Vamos só parafusar aqui Colocar a cola E fechar o aparelho Bora parafusar esse aparelho Pessoal Pessoal Esse procedimento, gente Ele serve para qual Que quer Uma forola Tá, gente? O único problema É que você vai ter que achar O microfone Compatível Tá, gente? Mas Isso é muito fácil Você consegue Encontrar o microfone O microfone Para ele Tá Então é só você Sazer Para o microfone Compatível Para ele Tá bom? Então vamos terminar De afusar esse aparelhinho Só ficar aqui Agora a gente vai Pegar a tampinha Vamos passar uma cola nele Tá? Aqui a gente vai passar a cola preta É a cola T7000, tá? Para quem não conhece Isso aqui é uma cola porreta, tá, gente? Pensa numa cola boa Isso aqui depois que cola, galera Você só arranca essa cola daqui Só através de marreto Brincadeiras à parte Então aqui, ó Vamos colocar aqui O flex Tem muita gente que fala Ah, não é flex que fala É flat Não sei o que, galera A pronúncia flex Flat é a mesma coisa Tem uns que falam Flex cable Então tem vários Vários modos de falar isso aí O que importa Que chega na mesma No mesmo Na mesma palavra, né? Não adianta É tudo igual Ó Conectamos Então aqui, ó Só fechar O aparelhinho E passar aqui Uma borracha Tá? A gente vai fazer assim, ó Tá? Vamos passar uma borrachinha Dois aqui Dois desse lado Um pouco aqui dos lados E entregar o cliente Tá isso aí, pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Abraço, galera Ó, vou deixar na descrição aí O conector pra vocês Que querem comprar preço de custo Beleza? Tá isso aí, pessoal Abraço Tchau Tchau Tchau